Diz assim na versão que trago o Salmo 13 Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? Até quando enxerei a minha alma de temores? Tendo diariamente tristeza no meu coração? Até quando sobre mim se exaltará o meu inimigo? Pai, nós queremos como Davi nessa noite Erguer a nossa voz numa súplica, num clamor Pedindo a Tua intervenção, Pai Pedindo socorro Pedindo ajuda Pedindo que o Senhor estenda o Teu braço de misericórdia E acuda-nos Considera, Pai, o pedido da Tua igreja Dos Teus filhos Que acabaram de clamar Papai, Paizinho Acorde, Teus filhinhos Estenda o Teu olhar de misericórdia Inclina, Teus santos ouvidos Inclina Teus santos ouvidos a este lugar Ter o Teu nome Que está acima de todo nome que se nomeia Mostra-nos mais uma vez Que o Senhor é Deus sobre nós Ergue-te em meio aos nossos inimigos E mostre a Tua paz Aleluia 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 Deus está se manifestando aqui hoje Estou sentindo a presença de Deus forte aqui nesse lugar Tem um perfume novo aqui Aleluia Aleluia Glória a Deus Irmão, eu não sei se você conseguia entender Nesses dois versinhos que lemos O estado angustiante De tristeza Que esse homem está vivendo Não bastasse Sua luta com seus inimigos Não bastasse Um reino Para cuidar Para administrar Não bastasse Os conflitos Entre seus filhos Não bastasse Suas próprias Crises existenciais Não bastasse A sua luta Contra o adultério Não bastasse Todas as Responsabilidades Que esse rei Segundo o coração De Deus Tinha Ele relata A ausência Da resposta De Deus Ele diz Eu estou clamando Há quanto tempo O Senhor vai deixar De falar comigo Até eu morrer Não tem resposta Mais do céu Para mim Eu não ouço A voz do meu Deus Me orientando Me dando direção Como é que eu vou agir Daqui para frente Sem o conselho Sem a orientação Sem a resposta Da boca De Jeová Então a tragédia Maior Para Davi Não eram os problemas Que ele enfrentava Apesar de tudo isso Ser relevante Mas ele clama Mas ele clama Por uma resposta Que não vinha E ele continuava Servindo Ele continuava Trabalhando Ele continuava Sendo pai Sendo rei Sendo amigo Sendo esposo Ele continuava Orando Ele continuava Servindo Ele continuava Oferecendo holocaustos O seu louvor Sua adoração Mas apesar De tudo isso Ele Ele diz Que os seus inimigos Se avolumam Estão prontos Para tripudiar Sobre ele Ele teme O mal maior E ele não Ouve A voz De Deus Quero crer Que antes de escrever Esse salmo Ele já tinha feito Campanha Jejum Propósito Pacto Talvez uma oferta E chega um ponto Que esse homem Está Sentindo a sua alma Amargurada Ele fala de alma Existem sentimentos Que afugentam A alma dele A alma dele Está cheia De preocupações Provavelmente Já não dorme Direito Sente o piso Da responsabilidade De um enorme Povo Que agora ele governa Sente o peso De uma família Desgregada De lutas Internas Entre irmãos Irmãos Molestando Irmãos A família Passa por uma crise Ele está em crise Ele busca Satisfazer Seus desejos Carnais E acaba cometendo Delitos maiores Em todo Esse cenário Horrendo Ele diz Deus Você não vai Falar comigo Mais Ele é como se Ele estivesse Se culpando Talvez Por seus pecados E pudesse pensar Eu acho que eu não Mereço mais Ser ouvido por Deus Olha o tanto de besteira Que eu fiz Olha o quanto Fui omisso Na criação De meus filhos Olha o que Que é a resposta O que é a consequência Da minha omissão Olha o que custou Para mim Não ter sido Pai No momento Em que meus filhos Precisavam De correção De direção De vara Olha o que Está custando Para mim Olha o que Está custando Para mim Ter passado A mão na cabeça Deles Diante da minha Guarda real Estou perdendo Autoridade Diante do meu General Ele já não Me ouve mais A situação É grave Mas o pior De tudo Segundo o texto É a falta Da voz De Deus Eu já falei Aqui uma vez Vou repetir O pior do inferno Não é a quintura O pior do inferno É que lá A voz de Deus Não alcança É a ausência De Jesus E as vezes A gente fala Que está vivendo O inferno aqui Mas nós temos A voz de Deus Nós temos O Espírito Santo Davi está vivendo No momento em que ele Não sente a presença De Deus E talvez Tem muita gente Vivendo isso Nesse último dia De campanha Pastor Se passaram Seis semanas Eu clamei Eu supliquei Eu orei Eu participei Dos cultos Eu fiz a minha parte Eu fiz o meu depósito Olha aqui Olha a minha contabilidade Olha a minha caderneta Com todas as presenças Olha Eu bati o ponto Eu fui fiel Eu entoei louvores Eu me renunciei Muita coisa Eu suportei Eu perdoei Mas pastor Até agora Deus Não falou comigo E se falou Eu não ouvi Eu estou em dúvida Eu preciso de uma resposta Eu preciso de uma direção Eu preciso de uma palavra rema A palavra revelada Eu preciso de uma luz Eu preciso de uma mão divina Apontando o caminho Para mim Eu preciso de uma voz Por trás dos meus ouvidos Dizendo Filho É por aqui Mas eu não estou ouvindo Eu estou à deriva Nas minhas orações Eu estou como um náufrago espiritual Eu quero Deus Estou sobre o mar Da sabedoria de Deus Mas não há uma placa Um mapa Indicando O lugar A forma O que devo fazer Irmãos A coisa mais complicada Na vida de um crente É quando ele não ouve A voz do Deus Que ele serve E tem muitos momentos Que isso acontece comigo Eu quero crer Deve acontecer com você também E você coloca diante de Deus As suas cartas E você abre diante de Deus As suas petições Você chora Você molha Os seus papiros espirituais Com lágrimas E você olha para alguém E fala Por que Deus fala com você E não fala comigo Por que Deus falando com fulano Olha lá Ciclano Diz que recebeu Uma revelação de Deus E a minha mente Está turbulenta E às vezes Até o insight Que eu tenho Eu não tenho certeza Se foi Deus que falou Se foi minha carne Se foi o amigo Querendo me dar Um bom conselho Eu não sei Estou perdido E eu não quero andar Se não pela direção de Deus Eu não quero caminhar Se não pela vontade de Deus Porque ela sim É boa É perfeita É agradável Eu quero viver essa vontade Mas como viver a vontade de Deus Como saber se estou no centro Da vontade de Deus Se não ouço Deus Me dá um leme Um norte Uma direção Tem muita gente Que chega para mim Dizendo isso Pastor Já estou orando há dias Meses Anos Estou no meu limite Não tenho mais forças Para orar Não sei o que fazer Já tentei de tudo Eu já fiz tudo O que está escrito Todas as mandingas Gospel Tudo o que possa acontecer Pastor Eu já fiz Já passei para o portal Já fiz encontro Já fiz retiro Já fiz isso Já fiz aquilo E ainda assim Eu vejo gente falar Que recebe orientação de Deus E nesses dias Eu não tenho ouvido A voz de Deus Não estou em pecado Estou em comunhão com Deus Mas como dizer Que estou em comunhão Com alguém Que não ouço a sua voz Como dizer Que caminho Com alguém Que não ouço a sua voz Estou como aqueles moços No caminho de Emmaus Deus está ali Ele fala Mas eu não compreendo Eu não entendo Eu não tenho discernimento Se é a voz dele Ou se é a voz De um outro espírito Como agir E nós não estamos falando De alguém comum Irmãos Nós estamos falando Com alguém Que tinha uma comunhão Com Deus imensa Com alguém Com alguém Que tudo que ia fazer Pegava o ófimo Colocava em cima Para tomar suas decisões Tudo ele levava Para oração Tudo, tudo, tudo Tudo que Davi fazia Ele orava antes Até mesmo Nas campanhas militares Ele orava Até mesmo Quando o seu filho Ficou doente Filho Fruto de um adultério Ainda assim Ele orou Ele fez campanha Ele jejuou E quando o seu filho Morreu Ao invés de reclamar Ele foi para o templo Adorar a Deus Esse homem tinha Comunhão com o Pai Era um adorador De tal forma Que quando ele tocava O seu violão Sua harpa Os demônios Saiam correndo E quem estava Endemoniado Era liberto E é esse homem Que está aqui Dizendo Até quando Deus Até quando Eu vou suportar isso Até quando Até quando Ocultará de mim O teu rosto Tendo diariamente Tristeza No meu coração Eu só vejo Inimigos Muita gente Fala isso O tempo todo Pastor Até quando Vai durar isso Até quando Eu vou suportar Esse casamento Até quando Eu vou suportar Esse filho Até quando Eu vou suportar Esse patrão Até quando Eu vou suportar Essa situação Até quando Pastor E infelizmente Nenhum pastor Dessa terra Humano Tem a resposta A não ser O pastor Dos pastores Jesus Cristo De Nazaré Porque ele é o caminho Ele é a verdade E nele tem vida Nele tem resposta Nele tem direção Nele tem caminho Nele tem luz Nele tem verdade Nele não é sombra Nem dúvida Nele não é mentira Nele não é engano Nele é a fidelidade Nele é promessas Nele é cumprimento Nele é zelo Nele E aí você olha Alguém Que tem uma vida Menor que a sua De oração Talvez você diga Poxa Eu sou o salmista Davi O senhor não Falou comigo Eu sou o rei De Israel O senhor não Falou comigo Eu sou o homem De oração O senhor não Falou comigo Eu sou o pregador Eu sou o Sei lá Cada um vai levar Diante de Deus Seus predicados Curriculares Porque a gente Também guarda isso A gente vive disso De acumular currículos E a gente gosta De ser reconhecido A gente gosta De apresentar Nossos Nossos Nossas medalhas Somos um povo Que coleciona troféus Somos um povo Que coleciona medalhas Desde pequenininho Sim ou não? Sim ou não, irmão? Ia fazer um campeonato E ir na escola Aí era de gurizinho Aí para ninguém Ficar traumatizado Entendeu? Depressão Com cinco anos de idade Comprava medalhinha E dava para Todo mundo Sim ou não? Sim ou não? Porque senão Pode ficar traumatizado Então nós Fomos criados Para não aprender A perder Esse século Nos ensina A ser vitorioso Em tudo Enquanto a Bíblia Diz que muitas vezes É a tribulação Que me faz crescer É o vale Que me faz crescer É descer A laria Que me faz crescer É ver o vaso quebrado Que me faz crescer É o fogo Que me faz crescer É a fornalha Que me faz crescer É a chibata Que me faz crescer É a tribulação Que provoca o consolo Esperança Mas a gente Aprendeu isso Então Quando a coisa Aperta Quando a angústia Chega A gente É como se quase Fosse Uma obrigação De Deus Responder No tempo hábil Porque eu estou morrendo Tem que me salvar Me salva logo O senhor tem que falar Vai falar hoje Em nome de Jesus Vai falar Vai falar hoje E as vezes Deus está em silêncio E Deus está Do alto céu Dizendo Não é hora De falar Mas ele tem algo Para te dizer Não é hora De falar Mas é hora De ele trabalhar Porque quando ele está Calado Ele está trabalhando Deus está trabalhando A seu favor Meu irmão Você não sabe ainda Mas tem um Deus Poderoso Que não dorme Veja lá Para cumprir A sua palavra Na sua vida O que ele prometeu Ele vai cumprir Ainda que você Não ouça Mas nesse momento Que Davi está passando E a gente passa A gente não lembra disso A gente só quer A resposta A gente desentope O ouvido E fica assim Esperando a resposta E vai para o sequestro Do quarto Você fez isso já Não é possível Que só eu fiz isso Vai para o sequestro Do quarto Fecha tudo Para não ter som nenhum Era como se Deus Fosse falar tão baixinho Que eu preciso estar atento Então quase que põe Um megafone no ouvido Fica assim O senhor está aí? O senhor está aí? E a lágrima escorre Porque as vezes É o silêncio Que dói mais Do que a dor Da flechada É a dor De não ouvir A voz do nosso senhor E é essa dor Que muitos estão vivendo Nesses últimos dias De campanha Mas Davi tem uma solução Para nós Davi tem uma orientação Para nós O salmo de Davi Não termina aqui No verso 2 É por isso que hoje Nós vamos aprender A como continuar lutando Continuar guerreando Não desistir da nossa vitória Mesmo diante do silêncio de Deus Diga o silêncio Não é sinal De trégua Diga a batalha Continua Diga e eu Vou lutar Até vencer Fala para dois ou três No silêncio Deus está agindo Permaneça lutando Apesar do silêncio De Deus Me ajuda a pregar Para quem está do teu lado Fala com ele Permaneça lutando Apesar do silêncio De Deus 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 Verso 3 Ele diz assim Considera Responde De-me Jeová Deus meu Considera Responde-me Ei Deus está em silêncio Com você Não pare de clamar Não pare de suplicar Não cesse A sua oração Não pare de buscar A Deus Mesmo que haja Um silêncio Você pode Não estar ouvindo A voz de Deus Mas Deus Está ouvindo A sua voz Fala para 2 ou 3 Não pare de clamar Fala para 2 ou 3 Não pare de clamar Se você não ouve Deus Deus está te ouvindo E Davi E Davi está ali Falando com Deus Deus está respondendo Não Por enquanto silêncio Mas ele está ali Fala Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Você não pode Parar de clamar Não pare de clamar Fala para 2 ou 3 De novo Não pare de clamar Não pare de clamar Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo Deus está te ouvindo Jeová Deus meu Abre meus olhos Ilumina meus olhos Para que eu não durma O sono da morte Ei Presta atenção Nessa oração de Davi Deus está em silêncio Mas ele pede Que Deus abra os olhos dele Ei Isso aqui é um paradoxo Meu irmão Não é abrir os ouvidos É abrir os olhos Sabe por quê? Os olhos são a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem maus Tudo que entra Te destrói Mas se você tiver Visão espiritual E ver o que Deus está fazendo A teu respeito Ainda que era silêncio Você vai modificar A tua história A visão espiritual Irmão Porque Audição espiritual Seria você ouvir uma guerra Mas ouvir uma guerra Não dá muito discernimento Você imagina um filme de guerra Onde só tem áudio Não dá Mas você pode assistir Um filme de guerra Só com a visão Porque a visão Ela é esclarecedora É elucidativa E você vai ver O quanto Satanás Está perdendo Essa batalha Para Deus Na sua vida Então Davi Está pedindo a Deus O seguinte Eu estou vendo porcaria Eu estou vendo inimigos Se levantar Muda a minha visão Eu não quero ver A circunstância Eu não quero ver O problema Eu não quero ver O gigante Eu não quero ver O filisteu Eu quero ver A tua glória Eu quero ver Eu quero ver O teu poder Eu quero ver O reino Eu quero ver Miríades e miríades De anjos Batalhando por mim Eu quero ter visão espiritual Chega-me da visão carnal Para que eu possa ver espiritualmente Ilumina os meus olhos Irmão Em nome de Jesus O que você vê Interfere em quem você se torna Quanto mais você assiste porcaria Mais porcaria Você se torna Porque assim como a fé Vem pelo ouvir A incredulidade Também vem pelo ouvir E pelo ver O que não presta As más conversações Corrumpem os bons costumes O salmista dizia Não porei Coisa diante de mim Os meus olhos Aquilo que me perturbe Aquilo que não agrade a Deus O teu olhar Está captando Imagens exteriores E está produzindo Sensações dentro de você Podem ser sensações boas Se você ver o reino Mas pode ser Sensações ruins Se você só enxerga o mundo O diabo tem nos seduzidos Pelos olhos Irmãos O diabo tem nos seduzidos Pelos olhos A sedução de Satanás Vem pelo olhar São roupas Carros Móveis Casas Enfeites Adornos Adornos Tudo é muito lindo Tudo é muito sedutor Tudo chama Nossa atenção E nós não percebemos Que isso está modificando Quem nós somos E quanto mais o mundo Entra Mais ele se Plorifera dentro de nós Produzindo incredulidade O salmista Só estava vendo Desgraça O salmista Só estava vendo Inimigo O problema Então ele diz Deus muda O meu olhar Talvez Não estejamos Ouvindo Deus Porque os nossos olhos Têm mais poder Do que a audição O que você vê É muito mais forte Do que o que você ouve A atenção Nos olhos Nos ocupa E as vezes a pessoa Fala uma coisa Mas você ouve outra Por quê? Porque você estava olhando Em outro lugar Quando os seus olhos Estão na direção errada Você ouve o que ninguém falou O olhar nas circunstâncias Atrapalha Ouvirmos a Deus Por isso que o justo Não vive por aquilo Que ele vê O meu justo Diz o Senhor Vive pela Pela E fé É certeza de cego Sim ou não? Não é não? Quem não vê é quem? Cego Fé é o quê? Certeza do que eu não vejo Então fé é coisa de cego Quem enxerga muito Não tem fé Por quê? Porque está enxergando A circunstância E a circunstância é desfavorável É inimigo se levantando De tudo quanto é lado Mas quem é cego Para as coisas do mundo Acaba ouvindo E enxergando Deus Porque a fé É a certeza das coisas Que eu não vejo Quanto mais eu vejo As coisas do mundo Mais a minha fé Ela é abalada Então tem que mudar O olhar Irmão O olhar para o irmão O olhar para as coisas O olhar para esses problemas Todos que estão acontecendo Aí no nosso Brasil Nós temos que ter Um olhar mais espiritual Nós precisamos enxergar Mais no espírito Mas a gente Racionaliza tudo Daqui a pouco Vamos ser uma igreja Cristã racionalista Já tem algumas aí É a igreja da razão A razão é importante Mas muitas vezes A fé Ela extrapola a razão Porque ela é maior A razão para Quando ela não consegue entender A fé continua Porque fé é a certeza Daquilo que não vejo E firme fundamento Daquilo que ainda Não aconteceu Se ainda não aconteceu A minha razão para Mas a minha fé prossegue Se ainda não aconteceu Não tem uma prova A minha razão para Mas a minha fé prossegue A minha razão Só me deixa pisar Onde tem alguma coisa Que eu possa ver A minha fé me faz pisar antes Para Deus enviar a terra depois Você está me entendendo? Diga amém Amém Então diga Senhor Senhor Aluminha Os meus olhos Para que eu possa ver Se você enxergar No espiritual Você vai ver O quanto Deus Está trabalhando A seu favor Deus não nos abandonou Meu irmão Mas eu não estou Ouvindo Deus Não tem problema Deus também trabalha Quando Ele não fala Deus nesse caso É meio mulher Assim Porque homem é uma coisa Ou outra Ou Ele fala Ou Ele anda de bicicleta Não dá para fazer As duas coisas A mulher não Ela fala Anda Joga bola Joga de bicicleta Faz comida Vê televisão Tudo mesmo o tempo Deus é assim também Ele pode não estar falando Mas Ele está trabalhando Deus está trabalhando O tempo todo Ele não para Fala para dois ou três Deus está trabalhando Ao seu favor No final do verso 3 Diz Aluminhe os meus olhos Para que eu não durma O sono da Não durma Para que eu desperte E aqui Esse dormir Na tradição judaica Estava ligado A torpor Lembre-se de Deu branco Da pedra lá Rola a pedra Irmão de Marta e Maria Meu Deus Lázaro Lembra de Lázaro? Jesus falou Está dormindo Lembra de Lázaro? Ele falou Está dormindo Não está morto Não está morto Não está dormindo Porque na conotação judaica Muitas vezes o sono Era o sono da morte Não se sabia Se estava vivo Ou se estava morto Quando estava dormindo Então aqui eu posso olhar Pelo contexto do sono da morte Como está escrito E o sono da morte hoje Não é quando a gente Fecha os olhos O sono da morte hoje É quando a gente Entorpece a nossa capacidade De entender e de ouvir E tem muita gente Por conta das circunstâncias Preferindo Entorpecer-se A enfrentar os problemas E aí a gente usa Muito tipo de rivotril na vida O primeiro rivotril Que a gente usa Para não ficar acordado Diante dos problemas É o ativismo É o excesso de trabalho É o excesso de função É o excesso de coisas Para fazer Então a gente gasta O nosso tempo todo Com tarefas urgentes Para não termos que parar E enfrentar A nossa vida Vivos Então nos entorpecemos De trabalho Alguns usam Entorpecimento Se enclausurando Se fechando Para o mundo Acabam com suas amizades Acabam com sua comunhão Não tem mais comunhão Com ninguém Não frequenta A casa de ninguém Vive do trabalho Para casa E o seu quartinho É o seu mundo É a sua caverna E lá ele se enclausura E vive entorpecido Para não enfrentar problema Vive na escuridão De um mundo Que ele criou Alguns se entorpecem Criando mundos alternativos Sobretudo Nas redes sociais Na rede social Ele tem um apelido Um nome Até mesmo a foto Não é a dele E ele cria Uma comunidade alternativa De amigos Que ele nunca viu Fisicamente Mas que eles existem Lá virtualmente E são seus compatriotas Ali naquele mundinho Que ele criou E aí vive na internet Porque fora da internet Tem problema Fora da internet Tem realidade Fora da internet Ele está vivo Para o mundo E tem que enfrentar As dores do mundo Então ele cria Um mundo paralelo E lá ele dorme Ele dorme o sono De alguém Que não quer enfrentar A vida Tem muita gente Dormindo o sono Da mediocridade Da hipocrisia Ele tem um problema Grande Mas ele diz Não, está tudo bem Vai tudo bem Parece aquela mulher Que perdeu o filho E disse para o profeta Vai tudo bem Eu estou aqui Porque eu estou aqui Passeando de mula E o filho estava morto Em casa Vai tudo bem E a vida Está tudo bem Eu continuo servindo Eu continuo pregando Eu continuo servindo Eu continuo no ministério Eu continuo lendo a palavra As pessoas ainda precisam Da minha oração Eu continuo com o meu codinome Então eu continuo Uma vida Mas essa vida é falsa Essa vida é hipócrita Essa vida é uma máscara Lá dentro do seu interior Ele está dormindo Porque ele não quer Enfrentar as suas faltas Ele não quer Enfrentar as suas angústias Ele não quer Enfrentar os seus problemas Então ele se entorpece Através de uma máscara Através de uma capa Espirituosa E alguns usam Até uma capa Cultural São sabichões São aqueles que sabem De tudo E tudo que você vai falar Com a pessoa Ela já sabe Ela já sabe a resposta Ela não precisa De conselhos Ela não precisa De ajuda Na verdade Ela é quase Um querubim Só não tem asa Não preciso de ajuda Vai tudo bem A casa vai bem O casamento vai bem Os filhos vai tudo bem Tudo bem Ela vive dizendo Que está tudo bem Mas não está dizendo Tudo bem É uma pessoa Que está sempre dizendo Que vai tudo bem Quando na verdade Ela usa isso Para adormecer As suas dores E o salmista diz Alumia os meus olhos Para que eu não durma Ele está dizendo Eu quero continuar Enfrentando meus problemas Eu não quero me esconder Atrás de um sono A drogadição Os vícios E a pornografia Muitas vezes São esse sono Que nos embala Que nos dá um certo prazer Quando estamos ali Naquele sonho Naquela utopia Vivendo um mundo De pornografia Vivendo um mundo De Bob Um mundo irreal Então naquele momento Ali eu estou dormindo Para as coisas desse mundo E eu estou vivendo ali No meu micro mundo De perversão De pederastia De prostituição De uso de drogas De uso de alguma coisa Que seja compulsiva Na minha vida Então tem muitas formas Da gente dormir Mesmo estando acordado Mas Deus Diz para nós Através da tua palavra Desperta Tu Que dormes Esplandece Porque a luz de Deus Já está vindo Sobre a sua casa Você precisa estar acordado Quando Deus se apresentar a você E você tem que ter Óleo na sua lamparina E só tem óleo na lamparina Quem se prepara Para a volta do noivo E ninguém se prepara Para a volta do noivo Dormindo Dá um toque no ombro Do seu vizinho E diga para ele Desperta Chega desse sono Sabe irmãos Uma das características Da pessoa Depressiva Ela pode estar Ansiosa Ou ela pode estar Muito depressiva E uma das características É sono Dorme, dorme, dorme Dorme e está sempre com sono Isso é um sintoma clássico De quem está com uma depressão Pode dormir o dia inteiro Acorda Por quê? Porque os problemas interiores São tão volumosos Tão pesados Que ficar acordado É carregar o fardo De pensamentos E às vezes Pensamentos de morte Pensamentos de tragédia De temores Então a pessoa Meio que desliga Ela vai se desligando Ela vai ficando No ponto morto Então vive dormindo Pessoa que dorme demais Querido Ou ela está com problema De falta de ferro No sangue Está anêmica Ou ela está com algum tipo De depressão E ela usa o sono Para fugir Da realidade Porque quando está dormindo Ninguém mexe com você Deixa ele estar dormindo Depois eu falo com ele Deixa ela estar dormindo Depois eu falo com ela Na verdade Esse sono É um sono apenas Para fugir De um enfrentamento Diga hoje É dia De despertamento Espiritual Chega De viver O sono Da covardia Diga Senhor Abre os meus olhos Eu quero ver Aleluia 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 Verso 4 A fim de que não diga O meu inimigo Prevaleci contra ele E os meus adversários Não se alegrem Quando eu for abalado Ei Deixa eu te dar um conselho Irmão Davi está perturbado Ele está preocupado Com o que os inimigos Vão falar dele Ele está preocupado Com a sua A sua imagem Diante de seus inimigos Do riso Da chacota Eles vão me sacanear Eles vão zombar Eles vão tripudiar em mim Eles vão me acusar Eles vão falar Que eu sou isso Que eu sou aquilo Que eu sou um perdedor Irmão Em nome de Jesus Para de dar combustível Para os seus inimigos Tem gente que quando sofre Alguma coisa Vai para a internet E põe Estou com ódio Quando você põe Estou com ódio Você está dando alimento Para os seus inimigos Sangrei Estou ferido Eu odeio Pessoa Pa, 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 pa eu estou só ódio, hoje acordei mal, hoje eu estou down, hoje eu estou para baixo, aí colocam uns versinhos assim, meio, tipo, os inimigos cairão, debaixo dos meus pés, colocam assim, umas cutucadas em alguém que feriu, e a pessoa que te feriu, não acessou a internet nesse dia, mas seus inimigos viram que você está mal, para de dar combustível para seus inimigos irmão, seus inimigos não precisam saber que você está morrendo, é o contrário, digo fraco, digo fraco, digo fraco, estou forte, sim ou não? sim ou não? eu estou morrendo, é, estou acabado de matar, não querido, para de dar combustível para seus inimigos, para de se preocupar, é que, para de se defender no Facebook, meu Deus, o mundo, está vendo, você escrever, suas derrotas no Facebook, você está expondo as suas entranhas, para o mundo todo, até na China, o chinês pode estar vendo, traduzindo, e mais, não se preocupe, em defender-se, daqueles, que não andam, ao seu lado, para de querer, dar satisfação, para pessoas, que não convivem com você, que não pagam as suas contas, e não são seus amigos, preze, pelas suas amizades, e não se preocupe, com as suas inimizades, mas parece, que a gente valoriza, mais os inimigos, porque para os inimigos, eu tenho tempo, para enviar um zap, para dizer, não gostei, do que você falou, mas para os amigos, a gente não tem um minuto, para dizer, Deus te abençoe, então, a gente está dando, um grau de importância, maior, aquilo que não presta, valoriza, o que literalmente, o pleonasmo, tem valor, e para de dar valor, aquilo que só tem custo, que só tem preço, mas não tem valor, ficar preocupado, ai, mas se eu fizer isso, o que que os outros, Z-O-T-O, o que que os outros, vão falar de mim? importa, é o que Deus, fala a seu respeito, o que Deus fala, ao seu respeito, vale mais do que, um mundo inteiro, te bajulando, então, ao invés, de se preocupar, um que os outros, deve ser primo do Zorro, se preocupar, com o que os outros, fala de você, se preocupe, com o que Deus, está pensando a seu respeito, amém, ou não amém, querido? então, diga para o seu vizinho, deixa os outros para lá, continue orando, continue clamando, deixa os outros, ai, mas você já está orando, há tanto tempo, abandona essa oração, para com esse negócio, desiste, desiste, ai você vai se explicar, não irmão, não precisa se explicar, não, importa, é agradar a Deus, agradar a Deus, e fazer a sua, vontade, fica tranquilo, querido, quem mais importa, nessa história, quem mais está, preocupado, em te ajudar, é aquele, que não te deixa, em momento, algum, é aquele, que caminha contigo, ainda quando a figueira, não floresce, a vida e não dá fruto, ele está sempre do teu lado, independente do vale, que você passe, ele está contigo, independente do silêncio, desse vale, Deus está trabalhando, a seu favor, o nosso clamor, não pode ser, apenas, porque estamos ouvindo, a Deus, mas sobretudo, porque precisamos, que Deus nos ouça, apresente, a sua súplica a Deus, apresente, o seu clamor a Deus, mas pastor, já passou, tanto tempo, e a coisa, só está piorando, os meus inimigos, estão se avolumando, ao meu redor, irmão maior, é aquele, que está em nós, você pode estar vendo, uma coluna, de guerreiros, ao seu redor, mas tem carruagens, de fogo por trás, te protegendo, então, por isso, que a gente tem que ter, uma visão mudada, não é a visão do estagiário, do profeta, é a visão do profeta, que vê a nuvem, do tamanho da mão, de um homem, e diz, corre, que tem chuva, então, as circunstâncias, me dizem, a nuvem é pequena, mas é o que eu preciso, é um sinal de Deus, ainda que seja pequeno, o sinal, pode ser pequeno, mas o milagre, sempre é grande, fala mais uma vez, para quem está do teu lado, é para ele não ficar com raiva, só de mim, deixa os outros, para lá, aí ele vai continuar, no verso 5, quanto a mim, olha, agora ele começa a olhar, para dentro dele, primeiro ele está falando, de alguém, na terceira pessoa, era como se não estivesse, falando dele, tem um cara aí, que está meio perturbado, e tal, está clamando, Deus não ouve, agora quanto a mim, aí ele vai olhar, para dentro de si, Davi tinha essa mania, porque eu estou desabatido, olha minha alma, porque te perturbas em mim, ele está falando com quem? Com ele mesmo, a gente usa, no adagio popular, é falar com os, botões, mas isso aí, o termo técnico, para isso é solilóquio, é falar consigo mesmo, mas vamos lá, verso 5, mas quanto a mim, eu confio na tua, eu confio na tua, graça, ou dependendo da versão, na tua misericórdia, regozije-se, se alegre, o meu coração, na tua, na tua, salvação, irmão, em nome de Jesus, quanto a mim, olha o que ele está falando, quanto a mim, ou seja, o que eu quero, na verdade, aqui é como se fosse, Paulo falando consigo mesmo, é aquilo que quero fazer, não faço, é aquilo que não quero, isso, faço, Davi começa a dizer, o que está acontecendo com ele, na prática, na real, quem está observando ele, está vendo ele assim, mas agora ele vai falar para si mesmo, o que ele quer viver, uma coisa é a realidade dos fatos, e a outra coisa é o que você espera em Deus, então essa palavra aqui, de Davi, daqui para frente, é uma palavra profética, ele está vivendo angústia, ele está vivendo medo, ele está com a alma batida, mas ele diz, quanto a mim, ou seja, o que há dentro de mim, o Espírito que há em mim, ele confia em Deus, ele confia na sua misericórdia, ele está ministrando sobre si mesmo, e às vezes o que falta para nós, é isso querido, é tirar a murmuração dos lábios, que só fomenta, e fertiliza a incredulidade, e começar a colocar louvor, adoração, palavra de agradecimento, de exaltação a Deus, de confiança irmão, o poder da vida e da morte, está na boca, daquilo que o homem fala, se você só fala besteira, e só amaldiçoa, você atrai isso para si mesmo, abra sua boca para glorificar, abra sua boca para abençoar, Deus te chamou para ser um abençoador de nações, feche os seus olhos, diga comigo assim, Senhor, em nome de Jesus, lava os meus lábios, coloca uma brasa, viva nos meus lábios, purifica meus pensamentos, Pai, me tira do manto, da murmuração, e me coloca, e me coloca no jardim, do agradecimento, do agradecimento, diga um novo cântico, hino de adoração, fruto de lábios, que confessam, o nome do Senhor, diga, eu te cultuarei, com a minha adoração, amém, aleluia, aleluia, glórias a Deus, exaltado, seja o nome do Senhor, entrega seu cuidado a Ele, irmão, a gente fala aqui direto, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega teu cuidado ao Senhor, Ele tem cuidado de você, apresenta a Ele a sua súbrica, a sua petição, Ele tem cuidado de você, mas parece que na hora da adversidade, a gente se esquece, que o nosso Deus cuida de nós, até aqui, é Ebenésia irmão, se não fosse um Ebenésia, a gente não estava aqui, você sabe disso, Deus tem cuidado de nós, sim ou não? E Ele diz o seguinte, olha, regozice o meu coração, na tua salvação, Ele está falando aqui, querido, aquilo que está no porvir, o melhor de Deus para nós, está no porvir irmão, sabe porquê? Não é porque eu vou ganhar uma casa, não é porque eu vou arrumar um emprego, não é porque eu vou ajustar meu casamento, não é porque eu vou viver, uma vida maravilhosa, com meus filhinhos, e do lado de leões, fazendo carinho, e zebras, e tatuos, não, é porque meu nome está escrito, no livro da vida, e o próprio Jesus, diz para os seus discípulos, esse é motivo de regozijo, alegrae-vos, não é porque fazem milagres, não é porque peram maravilhas, não é porque falam língua estranha, não é porque sabem pregar, não é porque sabem orar, não é porque ajuda na assistência social da igreja, alegrae-vos pois, porque o vosso nome, está escrito, no livro da vida, então passe o que passar, essa breve, momentânea tribulação, não se compara ao peso da glória, que está posta para mim, para você, no porvir, e o porvir, vou lhe dizer, é não abrir, e fechar, de olhos, é não abrir, e fechar, de olhos, abrir, e fechar, de olhos, essa vida nossa, é como uma neblina, é de, é como uma fumaça, aquela fumaça da neblina, quem gosta de acordar cedo, às vezes pega, sobretudo quem entra no meio do mato, até cinco, cinco e quinze, cinco e meia da manhã, até seis horas, dependendo da época do ano, está tudo nevoado, você não consegue enxergar um palmo na frente, mas uma fagulha do raio de sol, dissipa tudo aquilo ali, e em minutos, não tem uma fumacinha a mais, a Bíblia chama a nossa vida de neblina, parece que está demorando esse sofrimento irmãos, existe uma eternidade de glória, para mim e para você, existe uma eternidade com Jesus, doideira, você já imaginou você tocando naquela face, você vendo ele, tocando, botando a mão no cabelo dele, sentindo o perfume, o hálito, o tom da voz, você não pensa nisso não, na hora da tribulação, eu só lembro disso, na hora das dores, da saudade, da tristeza, eu só lembro daquele lugar, lugar que eu nunca vi, mas que o Espírito Santo, ele, ele ministra o meu coração, o lugar da glória, conhecer nossos irmãos, conhecer nossos apóstolos, conhecer nossos apóstolos, eu só quero isso, Deus, eu só quero isso, só quero isso, só quero ver você, vai ser doideira, tudo gira em torno disso, tudo que fazemos, cada suspiro que damos, clama por esse dia, uma alma que suspira, é uma alma afogada, que clama pelo respiro, de botar a cabeça fora do mar, é assim que o salmista disse, que a alma dele, suspirava, pela presença do Deus vivo, como a corça, que desejava tanto as águas, sedenta, correndo pelas campinas do deserto, e diz a lenda, que a corça, ela sentia o cheiro das águas, debaixo dela, esperar, almejar esse dia, o dia do encontro, o dia da exultação, o dia do renovo, o dia que a árvore, vai ser renovada, o dia que o fruto, vai brotar, o dia que Jesus, vai pegar o cálice, de novo, tem dois mil e dezoito anos, que o nosso mestre, não bebe vinho, não toma vinho, não come pão, não ceia, é um jejum celestial, esperando a nossa volta, esperando o dia da trondeta, tocar, aleluia, aleluia, você não pensa nisso não irmão, quando você ora, quando você fala com Deus, você não lembra disso cara, você só ora a Deus, para pedir as coisas dessa terra, que miserável, nos tornamos assim, não, não, a nossa campanha, é lutar até vencer, para ganhar a coroa da vitória, não é a coroa dos homens, porque se eu ganhar a coroa dos homens, e perder a coroa da vitória, não tem valor nenhum, ainda que eu ganhe o mundo inteiro, e perder minha alma, deixar de guardar a minha fé, apesar dos combates, aguerridos, tudo gira em torno disso, do dia em que, o dia da festa, o dia das bodas, eu posso até imaginar, eu posso até imaginar, a refugente glória, a refugente glória, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, Onde nem sul, nem morte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, contemplar, o Senhor Jesus, contemplar, 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 enfim, Por isso eu canto glória 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 Ao autor Você pode cantar glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Nós vamos lutar até o fim Nós vamos lutar até o fim Không a coroa da vitória Ninguém tira do trono do Senhor Eu e você na glória Eu e você com Jesus Eu e a Igreja do Senhor Lavada e bemida No sangue do caveiro Glórias 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 Ao alto Da minha fé Glórias Glórias Ao alto Da minha fé Louvado seja o nome do Senhor Exaltado Glorificado Adorado Aleluia Fala pro teu vizinho melhor ainda vem Fala pra dois ou três O melhor ainda está por vir E aí eu vou terminar Exatamente com isso que nós estamos falando Que é o verso 6 Olha aí o verso 6 aí Olha o que o verso 6 diz Cante Eu A Jeová Porque me fez bem Não está ouvindo Deus Continue cantando Não está ouvindo Deus Continue adorando Continue suplicando Continue clamando Pense nos benefícios que Ele fez Pense no que Ele já fez por você Exalte a Ele por tudo que Ele já fez na cruz do Calvário Exalte a Deus porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dure para sempre Cante Cante Ah pastor não consigo cantar O Espírito Santo de Deus Que é meninia Tu me reze O Espírito Do todo Poderou O grandioso Espírito de Deus Ele está aqui Ele nos ensina Ele ensinou Pedro A orar A cantar No cárcere Ele ensinou Paulo A cantar Naufrágio Ele nos ensina Ele nos ensina A adorar O Senhor está esperando isso Eu quero ensinar Encerrar essa campanha Dizendo para você isso Lance a sua ansiedade Sobre Deus Irmão Vai viver uma vida melhor Livre De pensamentos Demoníacos Sabe Pense nas coisas que vêm Do alto Se há algum louvor Se há algum mérito Nisso Pensai Enche a sua cabeça As coisas que vêm do alto Sabe Enche a sua cabeça Das coisas do alto Enche de Deus Enche de Deus Sabe Nós vamos vencer Essa batalha O servo de Deus Não volta atrás Porque se olhar para trás A alma do Senhor Se entristece Irmão Nós não vamos Vamos voltar atrás Nós não somos daqueles Que Retro É só daqui para frente E você caiu Levanta e vai para frente Tropeçou Levanta e vai para frente De novo Pode cair mil vezes Mas não fica prostrado Não Vai para frente Vai levantando A mão do Senhor Não se regravou A mão do Senhor Não se encolheu Não está mirrada A mão de Deus Está sempre estendida Para nos levantar No lugar onde caímos Quantas vezes caímos Ele nos levanta Nós vamos combater Nós vamos combater O bom combate Nós vamos lutar Até a morte E vamos guardar Nossa fé E aí sim O grande prêmio É a coroa da vitória É maior do que Qualquer prêmio Aqui embaixo É muito maior Do que você tem Para pedir a Ele Não cabe Nas nossas orações O que Deus Está preparando para nós É transbordante É sacudido É medida recalcada Então eu quero Eu quero terminar Essa campanha Adorando a Ele Adorando Exaltando Me derramando Na presença de Deus Se você quiser Ficar de pé Você fica aí Tu és o Rei Ninguém pode Mudar Mudar És o leão Da tribo de Eu quero Obrigado.